E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar pra vocês sobre os filmes de como treinar o seu dragão. Será que de alguma forma pode ocorrer um quarto filme? O que o diretor falou sobre isso e o que uma possível continuação mudaria no universo dos dragões? No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto e vou explicar algumas coisas que até hoje causa muita dúvida nos fãs dessa incrível trilogia. É claro que não vai ser só isso, mas eu não vou dar mais spoilers pra vocês. Então continua assistindo aí que hoje eu vou sanar todas as perguntas de vocês sobre um possível como treinar o seu dragão 4. Então continua aí comigo, lembrando que o nome do jogo de fundo e o nome da música vão estar aqui embaixo na descrição pra quem tiver interesse em saber. Bom galera, já tem um certo tempo que a saga do Como Treinar o Seu Dragão se encerrou, né? Fechando a história do Solúcido Banguela na sequência de três filmes. Acabando então em uma trilogia, sendo esses três filmes divididos em um começo, meio e fim. Que é a estrutura mais padrão conhecida aí na divisão de uma história ou algo do tipo. Porém muitas pessoas ao assistirem a trilogia de Como Treinar o Seu Dragão sempre ficam com aquela pequena dúvida. Será que um dia poderá lançar um quarto filme? Estendendo a história então para uma quadrilogia? Será que o diretor Dan DeBlois planeja isso? E principalmente será que a DreamWorks tem planos de um dia continuar essa sequência de filmes? Essas foram até então as perguntas mais comuns aqui no canal. E eu recebo quase toda semana gente com dúvidas sobre esse assunto. E primeiramente vamos falar em porcentagem. Até o momento, as chances de lançar um quarto filme de Como Treinar o Seu Dragão é de mais ou menos 30%. Sim gente, é um pouco desanimador, mas calma que eu vou explicar isso para vocês. Caso ninguém saiba, o diretor dessa franquia é o famoso Dan DeBlois. Que dirigiu aí por mais de 10 anos os filmes de Como Treinar o Seu Dragão. Juntamente, é claro, com uma equipe enorme fornecida pela DreamWorks. Porém ele já fez várias e várias entrevistas e respondeu perguntas feitas pela imprensa. Só que tudo isso foi divulgado apenas em sites locais. E o que isso quer dizer? Simplesmente que as entrevistas feitas com ele saíram na íntegra apenas nos sites ingleses. Então só chegou aqui no Brasil alguns trechos das falas e algumas citações das respostas que ele deu. E nessas reportagens feitas pelas televisões inglesas, ele disse muita coisa que todos vocês, inclusive eu, queria saber. Como por exemplo, se ele pretende um dia dar continuidade à franquia de filmes do Como Treinar o Seu Dragão. E a resposta dele foi bem assim. Ele disse que não pretende continuar dirigindo essa saga e que a história do Solúcido Banguela foram divididas nos três filmes. Então na concepção dele e da DreamWorks, na trilogia, eles conseguiram desenvolver todo um roteiro com início, meio e fim. Como eu disse lá no começo do vídeo. Mas todos nós sabemos que mesmo assim ainda ficaram várias pontas soltas ao longo da história e que de alguma forma poderiam ser aproveitadas em um possível quarto filme. E foi aí que surgiu uma pergunta, onde a repórter perguntou ao Dan de Blois se de alguma forma outros diretores poderiam em um futuro distante voltar a investir nesse projeto, que é o Como Treinar o Seu Dragão. E para a surpresa de muitos, ele respondeu que sim. Talvez algum dia, algum diretor pode sim continuar a história do Solúcido, porém não seria em forma de um quarto filme, mas sim com outro modelo, uma outra história e até mesmo com outros personagens. Porém, eu achei bem interessante essa resposta, nos deixando então com essa pequena esperança no fim do túnel. Mas além dessa questão dos filmes, ele também disse em relação às séries e aos futuros spin-offs da trilogia. E por incrível que pareça, ele respondeu que também podem ser lançados curtas-metragens, novas séries, e isso acalmou o coração da galera. E a prova disso foi o lançamento do Como Treinar o Seu Dragão Homecoming em 2019, que foi o especial de Natal da DreamWorks, mostrando uma continuação do terceiro filme, simplesmente contando a história da família do Solúcido e da família do Banguela, após a separação dos dragões e dos vikings. E caso vocês não saibam, esse especial de Natal não foi dirigido pelo Dan DeBlois, e sim pelo Tim Johnson, outro diretor incrível que teve participação em vários outros filmes da DreamWorks. E foi como eu acabei de falar, teve um novo curta-metragem, porém com outra equipe de produção. E outro exemplo claro disso foi a série Dragões Equipe de Resgate, produzida pela Netflix em parceria com a DreamWorks, que na verdade foi um spin-off de Como Treinar o Seu Dragão, com outros personagens, outros traços e outra história. Então resumidamente, no futuro, isso pode acontecer mais e mais vezes, de produzirem outros tipos de conteúdo baseado na franquia de Como Treinar o Seu Dragão. Então fiquem tranquilos quanto a isso, porque de fato, algum diretor, mesmo que daqui a uns 5 anos, talvez vá sim aproveitar o sucesso da franquia e vá investir em um novo filme. O que nos resta é apenas esperar. Agora em relação a um suposto quarto filme, que história ele contaria pra gente e no que o enredo iria se basear, já que o Solúcio e o Banguela se separaram no final do terceiro filme? Nessa questão, galera, ainda tem muita coisa que podia ser falada, como por exemplo, explorar um pouco mais o mundo escondido, mostrar um pouco melhor alguns dragões ou até mesmo contar a história do Banguela, porque ele se tornou o último Fúria da Noite ou mostrar onde estão os outros da espécie dele. Então vocês têm a noção de que ainda tem muito conteúdo que de alguma maneira podia ser desenvolvido em um próximo filme? Não só isso que eu citei aqui, mas tem muita coisa que dava pra ser falada, mostrar talvez a origem do estoico e N coisas que podiam ser mais bem exploradas nesse universo. Já pensou que legal se isso acontecesse? Ou melhor, ao invés de resgatar momentos da trilogia, um quarto filme podia contar a história dos filhos do Banguela ou dos filhos do Solúcio, apresentando pro público uma nova saga, porém de uma perspectiva diferente. Isso seria bem legal, né? Tirando o fato que eu já analisei muito outras franquias produzidas pela DreamWorks, como por exemplo Madagascar e o Kung Fu Panda, e eu percebi que nesses dois e em vários outros trabalhos da DreamWorks, eles contam sempre com quatro ou mais filmes, e por que então o Como Treinar o Seu Dragão pararia apenas em três? Meio que não faz sentido. Na minha opinião, eles deveriam sim tentar produzir um quarto filme, pra acabar de uma vez por todas com a história. É claro que tem o fator do roteiro, às vezes o Madagascar possui uma história maior com mais detalhes, e por isso foi preciso dividir isso em vários filmes. E antes de acabar o vídeo, eu queria apresentar pra vocês a franquia de livros do Como Treinar o Seu Dragão. E eu não vou falar muito sobre eles, porque isso vai ser assunto de um próximo vídeo. Mas basicamente, os livros de Como Treinar o Seu Dragão, escritos pela autora Cressida Cowell, foram divididos em 12 partes. Pensa só, a história original foi dividida em 12 livros, e os filmes foram apenas em 3. Vocês têm noção do tanto de informação que eles deixaram passar? É, mas não podemos fazer nada em relação a isso, então tá aí, galera. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar nesse vídeo, e espero também que eu tenha tirado algumas dúvidas que vocês tinham, em questão de um novo filme, uma nova série, enfim. O Como Treinar o Seu Dragão foi uma franquia incrível, mesmo que ela tenha acabado, nós fãs ainda sabemos que dava pra ter aproveitado um pouco mais. E agora o que nos resta é apenas esperar, pra ver se algum dia alguém possa dar continuidade nessa incrível trilogia. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado desse tema que eu abordei hoje, sobre o futuro do Como Treinar o Seu Dragão. E se gostou e quer mais vídeos nesse estilo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, e ativa o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade. Não esquece também de assistir os outros vídeos do canal, tem muito conteúdo legal que com certeza você vai gostar. E pra quem quiser me acompanhar fora do YouTube, eu tenho um Instagram, o arroba vai estar aparecendo aqui na tela, e se você quiser fazer parte do meu servidor do Discord, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Lá você pode conversar, fazer novos amigos e muito mais. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!